gente olha só que legal eu tô aqui na rua das árvores esse projeto maravilhoso que o senhor colocou no meu coração de plantar muitas árvores e a começar tá de onde eu moro então aí como vocês que já estão acompanhando os vídeos que antecedem esse é eu falo um pouco aqui das plantações deixa eu mostrar para você aqui a primeira da sequência para ficar o vídeo bem lembrando o outro agora só que mais ou menos eu acho que são oito meses depois é isso aí oito meses depois então lembra do pau-brasil olha só pau-brasil ele é uma é uma planta aqui nativa do brasil claro pelo nome não é pau-brasil pau-brasil é uma árvore muito linda aqui e a árvore mais velha que existe aqui no brasil é essa árvore aqui com mil e quinhentos anos pau-brasil aí muito lindo não é pau-brasil é ele pode ser chamado também de pau-pernambuco atual pau-brasília e é da antiga 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 caseupinha e muitos nomes derivados aí que é dado ao pau-brasil e inclusive pau-brasil e muitas pessoas aí já estão replantando né porque ela ela onde ela nasce veja só essa que estou falando aqui ó ela está um pouco resseca mas é porque aqui o clima está um pouco seco mesmo mesmo assim elas sobrevivem bem olha só ficam fofinhas tá vendo e está meio cheio de galhos mas a natureza é isso mesmo nem toda hora a pessoa tem tempo para estar limpando olha só lembra desse pé aqui depois eu vou ensinar para você como é que que você vai fazer uma estaquia pintando na terra simples olha o ip esse aqui é um ip branco gente é também uma segunda das das primeiras que eu já vim plantando aqui não é mas elas esse ip aqui ele demora muito demora ele passa um período com essa essa essas folhas ele tá crescendo assim dessa forma ele coloca passa mais ou menos os dois meses três com essa folhagem e vai caindo é a formiga também come às vezes um pouco aí ele joga outro galinho para cima cresce aqui ó do início ele cresce daqui do início aqui essa pontinha aqui ó já tá já tem um olho ele cresce e tu vem pra cá então ele cresce dessa forma jogando fora é um ip né um ip na época da floração esse aqui ele vai ficar todo branco quando cair essas folhas imagina ter tudo ao invés da folhagem flores brancas mais ou menos desse tamanho aqui mas ao menos desse tamanho um pouco maior né muito lindo muito lindo o ip lembra desse pinheiro aqui olha só gente como ele já está olha só como ele já está enorme ó ó olho dele aqui ó isso é na verdade tem muita gente que chama de pinheiro da praia não é isso é uma uma cajurinha cajurina 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 alguma coisa assim né cajuarina cajuarina pronto o nome desse pinheiro tá muito lindo ele vai ficar igual àquele ali ó tá enorme ali ó tá vendo eu apelidei ele de de cantor pinheiro cantor porque quando tá ventando bem eles começam a fazer aquele barulho bonito meio que fantagórico fantasmagórico né porque porque a o vento quando ele passa passa por entre essas frestas dessa dessa pelugem dele pelugem tá deixa pra lá esses pelos que ele tem né que é por aí onde eles fazem a fotossíntese se alimentando aí da luz do sol então quando o vento atravessa eles numa velocidade eles dão meio que uma chicoteado um barulho de chicote só que contínuo né tá parecendo ser um canto de um fantasma muito legal olha só aí ó esse aqui é o nosso flamboyant lembra do flamboyant eu tirei uma foto aqui deixa eu descer aqui deixa eu descer aqui para tirar aqui pronto olhando ele já está o flamboyant ele ele cresceu esse braço todinho tá vendo gente cresceu ó esse braço ele está jogando esse braço aqui para o para o meio do do canal que bom né que tem tem bem muito espaço para ele e olha aqui onde ele vai tá vendo tá nascendo já um galhinho aqui vai subir e outro ali olha só que legal né que ele já fez aqui ó braço bonito agora eu não sei qual é a época que ele que ele vai florir já tá já tá mais ou menos começando a ficar uma época mas esse aqui nunca floriu esse aqui ainda é um é um é uma mocinha um rapazinho uma alvorezinha né novinha ainda então quando ele quando ele der a primeira florada eu faço um vídeo mostrando para vocês que vai ficar muito bonito mesmo para mim não sendo muito fácil de de ver a diferença começou daltonico parcialmente pelo verde e pelo vermelho então dá muito problema para mim identificar as cores sabe mas eu acredito que eu vou conseguir ver tem um óculos aí na gente especial mas esperando o preço baixar para poder comprar as coisas não estão muito fácil não e aí uma uma das irmãs que assistiu o vídeo eu não anotei o nome mas muito obrigado a minha irmã ela disse assim tá aí na descrição eu vou colocar na descrição também o nome dela no início que ela fala que plantou dela né o flamboyant dela e queria saber como era que ela ia podar porque se eu não me engano ela falou que era na calçada né da casa dela olha só então senhora veja só vai serve para mim alguém serve para senhora nesse meu caso aqui vai ser muito relevante como a senhora vai podar o seu no meu caso pode servir uma ideia para senhora eu deixei esse braço todinho aqui porque é meio que um equilíbrio dele e isso aqui no meu flamboyant é o foi o olho dele o olho dele seguiu veio para cá aí o que que eu fiz como ele estava muito baixo aqui na rua fazendo um peso então os caminhões iam passar aí vão quebrar o galho dele então para diminuir e dele para ele subir mais um pouco eu cortei aqui ó o olho dele estava vindo até aqui só que mais baixo para ele dar uma levantada né para ele não riar muito aí ele já ó ele tinha esses galhos aqui que eu já tinha deixado e esse também que já está se desenvolvendo muito muito bem aqui tá ele solta isso aqui ó ó ligou estamos na verdade não sei porque isso acontece às vezes a formiga mas também às vezes é porque a folha já ficou um pouco velha e ele solta e vai nascendo outras folhas olha só que legal flamboyant vermelho muito lindo né tá fazendo esse olhinho aqui ó tá vendo que eu vou deixar ele vai ficar pra cima e fez esse olhinho aqui também pra cima olha só ele fez esse olhinho e a continuação aqui e vai continuar um pouco pra lá só que agora organizado e aí gente tá gostando do passeio aqui pela rua das árvores vamos seguir mais um aqui para ver como é que lembra aqui ó desse ficus que eu disse que eu consegui ele não na calçada alguém tinha tirado para fazer uma garagem jogaram na calçada aí eu disse eu posso levar eu coloquei em cima do carro lembra ele tava pequeno olha como ele já tá mais alto que eu passou de mim já muito bonito né as beneditas como está um clima um pouco um pouco seco da graça deus tem dado umas chuvinhas mas não não tá molhando muito aí fica as beneditas ficam fraquinhas elas gostam de chuva e sol mas depois a semente delas elas vão chegar porque elas vão nascer ó então elas saíram daqui de cima eu tirei que foi a que morreu olha mas tem essas aqui ó ó beneditas bonitas lindas a semente dela gente tá aqui ó se você passar por um lugar e gostou dessa flor passou por um lugar você não precisa pegar as flores novas pega não pega as mais velhas olha como essa aqui tá vendo velha velha essa aqui já tá soltando sozinho aqui as sementes olha onde elas estão aqui dentro tá vendo as sementes são essas partes achatadinhas aqui ó olha que eu vou mostrar para você pronto olha só essas achatadinhas aqui são as sementes dali daquele molho eu tirei aqui ó não não só duas tem mais porque já caiu muitas sementes ele tem ali dentro e você joga na terra onde você quer que nasça e elas vão nascer e vão mudando de cor conforme a idade conforme o tempo de vida que elas têm aqui elas vão mudando mudando tenho aqui amarela e aqui amarela ela é muito fraquinha sabe ela não se dá muito bem aqui não mas essa escondidinha aqui essa escondidinha aqui olha como ela tá essa daqui são mais antigas tem uma filhotinha aqui ó tá vendo a folhinha dela como tá mas a natureza né elas vão conseguir sobreviver Deus é bom e sempre vai tá mudando chuva olha só olha que linda filhotinha penerita amarela e inclusive aqui ó gente tem um pé de laranja gostosa laranja doce gostosa olha como ele está eu plantei desde a sementinha são dois juntos que tem aí olha esse pé aqui olha você sabe que pé é esse você sabe super frutas gostosas deliciosas eu esqueci o nome agora estou me sentindo um pouco tonto vamos lá olha aqui ó pata de vaca lembra como ele tá alto tô levantando o braço agora porque antes eu mostrava assim agora ó eu vou passando por aqui ela já floriu viu ficou linda floragem dela passou mas olha linda tem três juntas eu coloquei o dentro da terra o vasozinho que tinha as três que tem lá na imagem do início da rua das árvores olha olha tem um pé de coco aqui ó lembra dele que tava bem pequenininho olha essa aqui que linda tá vendo aqui nessa área tá pegando menos sol e elas ficam ali ó vivendo direitinho olha essa aqui na natureza livre livre na natureza eu tô vivendo por por si próprias pela vontade e a bondade do nosso deus que nos deu essa linda terra para nós cuidarmos e vivermos felizes muitos dias felizes olha essa aqui olha isso aqui é semente tá vendo ela já tá no ciclo de no mas ela deixa muitas sementes e aí quando vier a chuva esse aqui vai ficar lindo cheio delas uns dizem que é amarelo outros dizem que é que é laranja mas eu não sei bem que cor essa pode ser amarelo pra mim pode ser laranja olha olha aquele ali ó como é que tá bonito costela de adão pediu um galhão a moça e ela me deu eu coloquei ele ali ele tá se dando bem rua das árvores tá vendo gente como é bom você plantar independente de qualquer pessoa independente de qualquer qualquer olhar vá fazendo a sua parte olha só o pezinho de manga que eu falei olha lembra da outra vez tinha muito mais mato aqui e ali está o pezinho de manga tá vivo ainda se dando bem olha que lindas isso aqui gente ah eu queria uma plantinha dessa é blumeria né blumeria se eu não me engano o nome dela o jasmin é um tipo de jasmin não é esse daqui não tem perfume gente tem muita gente confunde ah esse é aquele jasmin que é perfumado não esse aqui não tem perfume qual a diferença a diferença são as folhas as folhas do outro que tem perfume eu aquele jasmin muito lindo e também ele tem uma folha mais larga e arredondada que ela vem assim faz assim para que nenhum igualzinho uma pipa essa não essa tem esse formato que desce tá vendo esse desce e abre um sininho para dar luzinho aqui mas não é essa que tem cheiro tá essa é mais a visão a gente fica se sentindo uma visão muito bem eita tem alguma coisa acontecendo ali é eu acho que o marido dela ele deu deu pinote pronto lembra do pau-brasil aqui ó olha ele tá aqui é o outro pau-brasil e a palmeira a palmeira a palmeira já já jogou três novas folhagens três galhas três galhinhos esse esse e aquele ali desde quando ela chegou aqui que ela foi comprada olha como ela tá bonita não é imagina hein quando essa palmeira se ela tiver um pouquinho maior hahaha que linda que é chame seu filho plante uma árvore com ele chame a sua filha plante uma árvore com ela ensina educa a criança no caminho em que ela deve andar até quando essa criança envelhecer vai ficar na mente dela os seus ensinamentos e nunca se desviará do caminho que você ensinou então se você quer o bem você é claro que você quer o bem para o seu filho para sua filha então ensina o caminho do bem não deixa o mal ficar penetrando na cabeça da criança porque ela vai desviar para o caminho mal mas ensina começa ensinando planta uma árvore com ele se não der para plantar uma árvore planta um arbusto que é uma árvore de médio porte tá certo passa assim vai passear com teu filho com a tua filha em uma rua bem bonita tá assim pode ser assim olha uma na rua essa daqui graças a deus tá ficando bonita no tá você pode fazer o mesmo deixar sua vida bonita a vida da sua família bonita na frente da sua casa aquela é a casa bonita por quê porque você cuidou com carinho você plantou uma palmeira bonita planta uma palmeira dessa olha na frente da tua casa é bonita tá se você quiser mais dicas você vai ter aqui no canal eu vou dar uma dica para você como você consegue uma palmeira dessa você viu uma adulta dessa flocado olha presta atenção as adultas a partir a partir mais ou menos quando elas estão com um metro e meio dois metros de altura elas já começam a jogar uns cachos de de igual cacho de coco só que os coquinhos pequenininho aquilo são as sementes quando elas ficarem pretinhas crescerem crescerem vão ficar desse tamanho mais ou menos olha um pouquinho desse tamanho quando elas crescerem um pouco mais vão mudar de cor vão ficar amarelinhas não é que vão estar maduras e vão ficar com a cor mais mais escura porque elas estão secando aquele é o momento certo para você pegar a semente pega do pé se não dá para pegar lá do pé porque é muito alto olha embaixo dele talvez ele existe ele esteja com várias mudinhas embaixo dele você está voca bem fundo bem fundo para não cortar a raiz porque se você cortar um pedacinho da raiz ele morre tá coca escavoco assim ó com a mão assim ó eu faço assim na rua às vezes tem um chão fofinho aí eu aí escavoco pego lá da raiz completa e planto em um vaso e vou cuidando e vou cuidando você pode fazer assim tá e você também pegou as sementinhas joga naquele mesmo vaso pode jogar no mesmo vazio assim ó vazio pequenininho nesse nesse tamanho assim mais ou menos né cinco litros vazio de sorvete todo furadinho não é com as pedrinhas dentro do vazio uma camadinha de pedra aí você vem com uma camadinha de de uma areia boa preta depois você vem com a camadinha de areia solta vai fazendo uma terra boazinha tá e deixa lá vai aguando bota junto com embaixo dentro da caqueira junto com outras plantas porque ela vai sempre receber água você não vai esquecer delas tá bom planta uma árvore com seu filho faça tudo ficar bonito começa em você porque a mudança começa em mim com a minha conscientização você ensina seus vizinhos sabia você não ensina com ódio não porque se você for tentar ensinar com ódio palavras pesadas são ruins para o coração para a amizade você se via alguma palavra mal no seu pensamento para você falar com os seus vizinhos não fala no momento guarda para depois meça as palavras fale com as pessoas do mesmo modo que você gostaria que lhe tratassem tá e aí você vai ensinar para olha não bota o lixo aí vizinho não bota o lixo aí vizinha e você mostrando fazendo na frente da sua própria casa eles também vão querer a frente da casa deles limpinhas e eles mesmo vão varrer e você vai ter uma rua limpa bonita porque tem que começar em você você não precisa esperar pela prefeitura você não precisa esperar por ninguém faça você mesmo olha ele pulou agora os gabiru sim olha que lindo aqui essa aqui são mais voltando aqui ó eu me empolguei a palmeira olha que eu disse que foi da igreja palmeira da igreja eu fico isso aqui ó que é de uma forma dessa cor diferente né bonito ele tá crescendo viu gente isso aqui não é um né plantinha não tem gente que pensa que é plantinha mas não é não tem umas plantas que parece com eles eu até tenho ali que é pequenininha pequenininha mas isso aqui é árvore então é muito difícil você conseguir uma muda é desse pezinho aqui ficando na terra tá não é impossível porque nada é impossível ao que crê mas eu ainda tô para descobrir como é que eu faço para fazer mudas difíceis talvez a gente fazendo assim ó a gente pega aqui ó sabe gente aí faz aqui um corte foi assim que eu que eu vi na internet fazer uma muda de uma árvore dessa já assim né que são muito seco galho deles ele fica armazenando água aí você faz um corte aqui não profundo tá não deixa ferir o caule dele só aqui ó superficial como nessa casquinha aqui ó aí tira rapa a pele ó rapa pelezinha sabe onde você cortou ao redor aí você vai fazer assim pega uma sacola enche de areia faz um bojo assim ó que nem uma bola bolota assim de natal sabe e envolve aquela área que você que você abriu e coloca areia muito com esse bolote com areia preta é bom saco transparente porque você vai ver quando as raízes começarem a aparecer vai sair raízes daqui e ele vai começar a se alimentar daquela terra mas tem que ser bom a quantidade boa de terra viu porque senão ele vai ver que a alimentação dele tá melhor lá para ficar dentro do que esse pouquinho de areia que você botou aqui fecha não deixa não deixa ter contato com nada com água da da chuva só um pouco né mas muita água não só aquela aguinha de agul né pronto vai mantendo a um umidade assim ó bem fechado e diz que quem raíza e você depois corta aqui ó deão tu cortou aí pega aquele bojo tá cheio de raiz e fica na terra só assim parece que dá certo olha essa palmeira aqui eu achei no canal do arruda essa palmeira aqui tava jogada lá no canal do arruda um canal tão enorme né poderia ser plantado várias espécies bonitas ali coloridas começando de você que mora aí no arruda pode fazer assim começar a plantar árvores como a galera tá fazendo ali também na pé 15 a tabajara sabe a galera tem aquele moço que plantar ali muitas árvores em frente ao sétimo gac quartel de olinda tem um moço sabe e um coração muito bom que tá fazendo plantações lá onde eu quero chegar aquele homem ali e dar um abraço nele que ele é meu irmão mesmo de coração que tem um coração enorme olha pronto aqui olha são minhas experiências aqui ó já eu peguei de um galinho e fique aqui vamos ver se ela vai conseguir ela tá um pouco sobrecarregada aí a gente faz o seguinte a gente tira umas folhinhas eu não quis tirar no dia ela não joga perder muita seiva mas olha vou tirar essas que estão emborcadinhas que ela não vão ver luz do sol mesmo então não tô servindo pra nada aqui tá vendo a gente faz assim tirar as marmuchas para tentar salvar né o pezinho acho que estão levando olhando pra cima você não corta não corta só acho que tiver assim emborcado essa tá pra cima essa tá pra cima tá pra cima tá tudo bem mesma coisa que eu fiz aqui eu fiz com esse com esse aqui ó esse aqui gente é a amora visse aquele pé que eu tava falando ali o que eu havia esquecido é a mora arranquei um galho da mora ali e finquei aqui no chão hoje graças a deus olha como ele tá enorme fiquei só um galinho gente outro galinho eu fiquei por aqui mas eu arranquei porque ele não tava no meio do caminho pronto como eu tava falando igual aquela ali parecida né mas não é a mesma espécie gente já é outra isso aqui vai nascer ó olha nesse olhinho aqui ó ela já tinha lá esse olhinho só tava bem lá no fundo então ela jogou pra fora já cresceu tudo isso aqui as primeiras olha tá vendo essa essa folha aqui pela metade eu cortei que era na época que ela tava fincada aqui mas ela já nasceu aquele olhinho ali ó isso aqui vai ficar bonito esses cachos aqui que tá vendo aqui ó ele é assim é roxo as flores roxas que elas vão jogar para cima os cachos de flores roxas bonita você vai ver e aqui olha o resto da terrinha boganville eu fiz um vídeo sobre ela tá aqui ó ela ela tá fraquinha mas ela ainda tá viva a terra ali é seca mas se deus quiser eu vou conseguir chegar lá com plantas bem bonitas olha só olha só olha a mão de deus nome dessa árvore ali ó tá vendo aquela daquele arbusto cheio de flores folhas amareladas amareladas aqui ó atrás do pinheiro da praia essas amarelas aqui a mão de deus muita gente diz que olha girassol mas não é girassol é a mão de deus o nome delas e elas é elas é só assim muita gente não gosta das folhas delas porque de noite elas ficam murchas mas é porque elas estão descansando pela fotossíntese que passou o dia todinho assim ó levantadinhas então com uma floragem bonita dessa eu não tenho porque me preocupar com as folhagens né tem que achar bom porque apareceu aqui no vídeo irmão tudo bem eu vou postar no youtube e não tá certo é tô é porque eu faço isso aí gente bonita muito obrigado você que assistiu o vídeo até o final dá o teu like se inscreve no nosso canal que eu vou estar postando muito mais coisas bonitas sobre essa natureza que deus nos fez fiquem na paz deus abençoe a você e até mais tchau galera